Muito bem, turma, estamos de volta com o nosso estudo de direito material do trabalho para a sua prova do TRT. Muito bem, nós vamos estar trabalhando agora o tema de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Dois temas importantes, dois temas recorrentes em prova, dois temas que você precisa conhecer. E esses dois temas você encontra a partir do artigo 471 a 476 da CLT. Quando eu falo de suspensão, quando eu falo de interrupção do contrato de trabalho, eu estou falando da cessação temporária das obrigações. Essa cessação, quanto aos efeitos do contrato do trabalho ou contrato de emprego, essa cessação, ela será total em caso de suspensão dos efeitos. Então, esses efeitos podem serem total ou ele pode ser parcial. Então, os efeitos podem ser total ou os efeitos podem ser parcial. Efeito em relação ao quê? Em relação ao cumprimento do contrato de trabalho. Na suspensão, eu tenho a cessação total dos efeitos do contrato de trabalho. Então, na suspensão, eu tenho a cessação total em relação aos efeitos do contrato de trabalho. E na interrupção, já na interrupção, eu tenho a cessação parcial, parcial quanto aos efeitos do contrato de trabalho. Então, veja bem, na suspensão, essa cessação quanto aos efeitos é total. E na interrupção, quanto dos efeitos desse contrato, a cessação é parcial. Como é uma relação contratual, quando eu estou diante da suspensão ou da interrupção, esse contrato vai surtir alguns efeitos. Por exemplo, quando esse trabalhador sofre um acidente de trabalho e do primeiro ao décimo quinto dia, quem paga é o empregador. Ele sofreu um acidente ou ele ainda está acometido por uma doença comum. Como vai funcionar? Dos primeiros aos 15 dias, ele foi no médico, o médico deu um atestado para ele. Dos primeiros 15 dias, o contrato vai sofrer um efeito. Que tipo de efeito? O contrato ficará interrompido. Cessa-se parcialmente os efeitos desse contrato. Por que parcial? Porque ele não estará trabalhando, mas recebendo salário. Então, veja bem, ele não terá a obrigação de trabalhar. No entanto, o empregador terá a obrigação de manter o salário. Então, cessou o cumprimento da obrigação por parte do empregado. O contrato sofreu uma interrupção. O trabalhador não está trabalhando, ele não está oferecendo o seu trabalho, fornecendo a sua mão de obra. Então, o empregador de contrapartida não pagaria, os primeiros 15 dias ele deve continuar pagando o salário, irá contar como tempo de serviço. Então, veja bem, que na interrupção eu não tenho a prestação de serviço, parcialmente o contrato fica paralisado com os efeitos em relação ao empregado. Mas em relação ao empregador, não. O empregador continua pagando o salário dele, continua depositando o fundo de garantia, continua contando como tempo de serviço. Isso na interrupção. E na suspensão? Já na suspensão, o contrato fica paralisado, cessa-se temporariamente as obrigações totais, tanto por parte do empregado, como por parte do empregador. Dessa forma, na suspensão, ele não trabalha e ele não recebe pelo empregador. Então, nesse próprio exemplo que eu citei para vocês, vamos supor que este empregado fique afastado por 15 dias. Interrupção. Mas agora, ultrapassou os 15 dias. Ele foi encaminhado para o NSS. O NSS realizou a perícia e detectou que ele não está apto para trabalhar. Então, o NSS, ele recolhe, ele, empregador e empregado, recolhe o NSS. Então, este empregado irá receber o benefício acidentário, ou auxílio-doença, ou auxílio-doença acidentário. Então, ele irá receber por quem agora? Pelo NSS. Dessa forma, então, passado-se o 15º dia útil, entramos no 16º dia, dia útil, não, entramos no 16º dia, o que acontece? Passa-se esse empregado a receber pelo NSS o seu auxílio. E aí, eu não tenho obrigação cumprida nem pelo empregado, porque ele está afastado pelo NSS, e também nem pelo empregador, porque o empregador não irá pagar o seu salário, não irá contar como tempo de serviço, porque agora ele está na famosa caixa, estou na caixa. Não, ele está recebendo o auxílio, o benefício do NSS, auxílio-doença, ou auxílio-doença acidentário. Então, deu para captar, que quando eu falo de suspensão, eu estou falando sem trabalho, sem prestação de serviço e sem salário. Quando eu falo de interrupção, eu falo que ele não trabalha, mas ele recebe. Quando eu falo de suspensão, eu falo da cessação total quanto aos efeitos do contrato de trabalho. Quando eu falo de interrupção, eu falo de uma cessação parcial do contrato de trabalho. Então, esse contrato de trabalho, ele fica suspenso ou interrompido por um prazo, um lapso temporal. Ou seja, é temporário este momento. É temporário essa interrupção. É temporário essa suspensão. Por que é temporário? Ele está afastado por 15 dias. Quando cessam os 15 dias, ele volta a trabalhar. Volta a fluir o contrato de trabalho, que é um contrato de termos sucessivos. Ele continua, se perdura pelo tempo. E ainda, se ele está suspenso, o contrato está suspenso, ele está no INSS, cessou essa questão, ele volta, ele tem que retornar, e o contrato segue o seu curso normalmente. Então, vamos falar um pouco mais sobre suspensão e interrupção. Então, na suspensão, para a gente não esquecer, para você não errar na sua prova, na suspensão, ele não tem, não presta, não presta serviço, não fornece a sua mão de obra, e também não, também não tem salário. Ou seja, também não tem remuneração. Então, eu costumo dizer o seguinte, suspensão ocorre com SS, sem serviço, sem salário. Sem serviço, sem salário. Quer colocar mais um S aqui? Suspensão, sem serviço, sem salário. É coisa boba, mas fácil de você compreender. S, suspensão, S, sem serviço, sem salário. Bacana? Então, pense dessa forma, que você não vai errar na sua prova. Vamos falar, então, as características da suspensão. A suspensão, gente, tanto a suspensão quanto a interrupção, eu falei para vocês o seguinte, o contrato, de termo sucessivo, ele continua, então, se ele, eu continuo com a relação de emprego, eu penso o seguinte, que então a suspensão, ou a interrupção, não extingue o contrato, não extingue o vínculo de emprego. Não é porque o contrato está suspenso, não é porque o contrato está interrompido, que cessou o vínculo de emprego. Não cessa o vínculo de emprego. Olha lá, ele presta serviço, ele não presta serviço, e não recebe salário. Então, na suspensão, sem serviço, não presta serviço, e também não recebe o salário. Ainda mais, é assegurado a ele todas as vantagens da categoria. Quando este empregado, ele está com o contrato suspenso, vamos supor que ele esteja afastado por uma doença, ou ainda por um acidente de trabalho, ultrapassou o décimo sexto dia, o décimo quinto dia, ele empregado está cometido dessa doença, passa na perícia, o INSS diz, ok, você não tem condições de trabalhar, continua recebendo benefício. Daqui a três meses, faz outra perícia. Ok, você continua afastado. Enquanto perdurar essa suspensão, está correndo lá na empresa nova convenção coletiva, os funcionários teve aumento, uma série de benefícios. Quando cessa essa suspensão e ele está apto, ele retorna ao emprego dele, o contrato continua fluindo e ele tem assegurado todas as vantagens da categoria. Aumento de salários, benefícios que o sindicato conseguiu, é assegurado para ele esse direito. Agora, cuidado, que na suspensão eu não conto como tempo de serviço efetivo. Então, para-se ali a contagem de tempo de serviço só retoma quando ele retorna. Mas o contrato continua em vigor e ainda não recolhe o FGTS. Essa é a regra. Não extingue o vínculo. não presta serviço e também não recebe salário. Asegurado todas as vantagens da categoria. Não é contado como tempo de serviço e não recolhe o FGTS. Após o término dessa sustação, ele deve retornar no prazo de 30 dias. Sob pena do quê? se ele não retorna, se ele não retorna, ele pode ser penalizado com a justa causa. Então, ele deve voltar, cessou aquele caso especial, teve alta lá do INSS, por exemplo, ele deve retornar no prazo de 30 dias. E se ele não retorna? vai sofrer a penalidade, pode sofrer a penalidade da justa causa. 4, 7, 2 da CLT, parágrafo 1º, traz a regrinha que ele tem que retornar em 30 dias. Olha aqui o que eu disse para vocês lá no início da aula. Paralisação total quanto os efeitos do contrato. Na suspensão, eu cesso, eu paraliso, não extingo o contrato, mas eu paraliso o contrato nos seus efeitos. Em que situação eu vou paralisar? Por que eu paraliso? Porque eu não tenho o serviço prestado por parte do empregado e eu também não tenho o empregador pagando o salário, também não conta como tempo de serviço, não recolhe o FGTS, então o contrato fica suspenso e o contrato para, fica paralisado os efeitos de forma total. Paralisação total quanto os efeitos do contrato de trabalho. Muito bem? Causas de suspensão. Aqui estão algumas causas de suspensão. Como eu disse para os senhores, auxílio-doença após o décimo quinto dia. O contrato está suspenso, não trabalha e não recebe. O que mais? Faltas injustificadas. se ele faltou de forma injustificada, ele não trabalhou e ele não recebeu. Causa de suspensão. Outra causa de suspensão, aposentadoria por invalidez. Professor, mas ele foi aposentado por invalidez, como fica o contrato? Em regra, o contrato fica suspenso. ele vai ter periodicamente passar por perícia para que o INSS certifique que realmente ele não tenha condições de retornar. E aí há um entendimento que se ele ficar nessa situação durante cinco anos, poderá ser extinto esse contrato. Mas, em regra, o contrato fica suspenso. Periodicamente, o INSS passa a exigir dele perícia para averiguar qual é a real situação dele, se realmente ele ainda está inapto, se realmente persiste a incapacidade que não permite que ele volte ao emprego. Se isso ocorre, aposentadoria por invalidez, o contrato fica suspenso, ele tem garantia a todos os benefícios da categoria e se, daqui um ano, dois anos, três anos, essa incapacidade ser sanada, ele retorna ao emprego dele e o contrato continua com o seu curso normalmente. Então, aposentadoria por invalidez é uma das situações. Aposentadoria por invalidez suspende, sim, o contrato. Também suspende o contrato a suspensão disciplinar. Lembra que nós trouxemos os poderes do empregador? o empregador, ele tem o poder diretivo, ele assume o risco e para que ele possa manter a ordem da empresa, ele é assegurado sem abuso. Não pode abusar desse poder. Mas é assegurado a ele o poder de colocar as suas regras, suas normas internas e o descumprimento disso, ele pode sancionar, disciplinar, aplicar uma penalidade para esse empregado que esteja atrapalhando o bom andamento da empresa. E se isso ocorrer, ele pode suspender o empregado? Pode. Qual o prazo máximo que ele pode suspender? Até 30 dias, em regra. Então ele pode suspender esse empregado até 30 dias. E essa suspensão disciplinar é causa de suspensão do contrato. Não recolhe fundo de garantia, não é contato como tento de serviço. E também suspende o contrato a capacitação do artigo 476A. Dá uma lida no 476A. A regrinha é o seguinte, por vezes esse empregado poderá se afastar por um determinado período, que está na regra do 476A, para realizar cursos de capacitação fora do ambiente da empresa. Se o empregador concordar, ótimo, está concordado. Causa de suspensão. mais causa de suspensão. Eleição de direção. Olha uma súmula aqui para você. Súmula 269. Lembra do diretor que lhe falta subordinação? Aquele que a empresa tem esse empregado lá e ele recebe votação, ele tem uma eleição e ele se candidata e ele, então, é eleito a diretor daquela empresa. se é diretor daquela empresa, ele não terá os elementos, ele não terá o elemento da subordinação. Uma vez que ele não tem o elemento da subordinação, ele perde um dos requisitos. Então, ele, embora tenha salário, embora ele tenha pessoalidade, habitualidade, lhe faltou a subordinação. Desta forma, o contrato fica suspenso. É o que trata a suma 269 do TST. O contrato fica suspenso. Outra questão de suspensão, licença não remunerada, quando o empregador concede licença ou o empregado pede uma licença, as licenças não remuneradas também causam de suspensão. E o dirigente sindical? O camarada trabalha em uma empresa, começa a se envolver com o sindicato e ele se candidata a ser diretor do sindicato, é eleito, e aí nós vamos estudar que ele tem uma garantia de emprego desde o momento da sua candidatura até um ano após o término do mandato dele, ele tem uma garantia de emprego e ele irá prestar serviço para o sindicato, o sindicato irá pagar um salário para ele. E aí ele deixa de receber pela empresa se ele deixa de receber e também não trabalha, causa de suspensão do contrato de trabalho. Prisão do empregador, do empregado, desculpe, prisão do empregado, 483, parágrafo, primeiro, o contrato fica suspenso. Professor, mas ele foi preso e o contrato fica suspenso? Ele não poderia ser demitido por justa causa nos termos do 482? Não. A simples prisão dele não enseja demissão por justa causa. Ele foi preso para averiguação, ficou lá um tempo, o processo está rolando, ainda não transitou e julgou. Dessa forma, o contrato fica suspenso. Greve nos termos do artigo 7º da lei 7783. Falar em greve, gente, leia a lei 7783 e eu disse para vocês a importância também do artigo 9º da Constituição Federal. Quando ocorre a greve, o contrato fica suspenso. Contrato suspenso na greve. Agora, se na questão da sua prova trouxer que houve um acordo coletivo, depois na sentença normativa, ou teve-se um acordo pelos sindicatos que aqueles dias deveriam ser pagos, aí percebam que deixa de ser suspensão e passa a ser interrupção, porque ele estava na greve e não estava trabalhando. Em tese, sem trabalho, sem salário. Na greve. Então, suspensão. E aí é o seguinte, se eu passo a entender que houve um acordo coletivo, ou convenção coletiva, ou na sentença normativa, determinando que esses dias da greve fossem pagos, aí o contrato deixa de ficar na situação de suspenso e passa a ser interrompido. Outra dica que eu trago para vocês aqui, e você deve prestar muita atenção, é no 482, a linha K, viu? A linha K. por quê? Se esse camarada está com um contrato suspenso, suspensão, auxílio do benefício do NSS, doença ocidentária, ele está aí, faltas injustificadas, faltou três, quatro vezes, enfim, em alguma dessas modalidades de suspensão, ele é um dirigente sindical, ou ainda um diretor eleito, enfim, ele está com um contrato suspenso. Mas só que a linha K diz o seguinte, que ofender a honra, ofender fisicamente o empregador fora do local de trabalho, porque ele não fala que é só no local de trabalho, fora do local de trabalho, o seu empregador é empregador dentro e fora da empresa. Você está no bem bom lá, encontra o cara na rua, dá uns cascudos nele, dá um soco nele, você fala, eu estou com o contrato suspenso, mas mesmo com o contrato suspenso, ele continua sendo o seu empregador. Ainda nós temos o vínculo de emprego, o contrato ainda existe. Se o contrato ainda existe, falta grave nos termos do 482 da linha K da CLT, portanto, você poderá ser dispensado por justa causa. Então, mesmo na suspensão, você tem que ficar antenado, porque o 482 trata daquelas situações que você ofende a honra ou a ofensa física, claro, salvo em legítima defesa, mas que você deve ficar atento, porque lá fora ele continua sendo o seu patrão ainda. E se você cometer qualquer bobeira, besteira, 482 a linha K corre o risco de você ser dispensado por justa causa. Importante, após 15 dias por doença comum ou acidente do trabalho, nos seis primeiros meses é contado para efeito de férias. Muita atenção com isso. Se ele ficar afastado por um período inferior a seis meses, ele tem direito a computar esses seis primeiros meses como férias. No caso do acidente, o devido ainda recolhimento do FGTS e a contagem por tempo de serviço nos termos do artigo 131, inciso 3 e 4 da CLT e o artigo ainda 28 do decreto 99 684 de 90. Preste atenção aqui. Ele ficou afastado pelo NSS. Os seis primeiros meses, no auxílio-doença, só auxílio-doença, é uma doença comum. Os seis primeiros meses ainda é contado como período aquisitivo de férias. Os seis primeiros meses. O contrato aí, ele vai ficar suspenso, não conta como tempo de serviço e não há recolhimento de fundo de garantia. quando a doença é previdenciária, doença comum. Agora, se é uma doença decorrente do trabalho, um acidente do trabalho ou uma doença laborativa, aí você deve ficar atento. Porque vai contar os seis primeiros meses como férias, irá recolher o fundo de garantia e ainda contar como tempo de serviço. Então, se cair na sua prova que é acidente do trabalho, fique atento, porque continua recolhendo o fundo de garantia e continua contando como tempo de serviço, mesmo com... Mas o contrato está suspenso, aqui são exceções, algumas regras. Então, essa suspensão, ela não é absoluta. Então, pense o seguinte, o que eu trouxe para vocês agora há pouco é a regra. Aqui são algumas exceções que eu separei para você não dar bobeira no dia da sua prova. Então, recapitulando, para fixar esse conteúdo. Se é doença laborativa, o contrato, ele não vai ficar totalmente suspenso. Poucos efeitos vão rolar aí. A regra é que ele fica suspenso, sem trabalho e sem serviço e sem receber. Não recebe, não trabalha. Essa é a regra. Algumas exceções estou trazendo para vocês. Ele é uma doença laborativa. Se é uma doença laborativa ou acidente do trabalho, conta os seis primeiros meses com efeito de férias, recolha o fundo de garantia e conta como tempo de serviço. Quando é doença laborativa ou acidente do trabalho. É uma doença previdenciária ou uma doença comum como chamamos. Apenas os seis primeiros meses conta ainda como férias. Então, algumas exceções aqui. E eu tenho mais um campo aqui de exceção que eu trouxe para vocês que é o serviço militar. O serviço militar obrigatório é contado como tempo de serviço e deve ter o recolhimento do FGTS. E ainda, o período anterior que ele tinha a prestação do serviço militar conta como efeito de férias. Então, o serviço militar, aquele obrigatório, é contado como tempo de serviço, recolhe o fundo de garantia e o período que ele tinha antes de prestar o serviço, é contado como férias. Então, dê uma lida nesse material que está aí na sua plataforma. Nesses dois casos, nesses dois casos, você deve ficar antenado porque são regras de exceções ao situação da suspensão do contrato de trabalho. Dica importante. Beleza? nós vamos falar da interrupção do contrato de trabalho, artigo 473, mas encontro você no próximo bloco. Porque ele tinha